Olha o prazo para acompanhamento de crianças e gestantes de aparecida beneficiárias do Auxílio Brasil vai até sexta-feira. Quem vai vir ao vivo com a gente para falar sobre esse assunto é a Michele Rosa. Michele, é com você, querida. Olha só, Manuela, e é importantíssimo não perder esse prazo, porque as famílias que têm crianças entre 0 e 7 anos e as gestantes também que são beneficiárias do programa Auxílio Emergencial, elas precisam fazer esse acompanhamento porque senão pedem o benefício, tá? Quem vai contar isso pra gente, quem vai explicar melhor ao Gustavo Assunção que está aqui do meu lado, Manu, ele é superintendente de atenção à saúde da Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia. Bom dia, Gustavo. Como é que essas famílias, e vamos ressaltar que é de 0 a 7 anos e também as gestantes, como é que essas pessoas fazem para garantir esse acompanhamento? Bom dia. A pessoa que é as crianças menores de 7 anos de idade e as gestantes que são beneficiárias do Auxílio Brasil, eles têm essa condicionalidade a cumprir, que é o acompanhamento relacionado à saúde, onde as crianças têm que ir na unidade básica de saúde para estar fazendo a pesagem, a altura, acompanhamento de cartão de vacinação e as gestantes com relação à vacina e pré-natal. E isso é uma condicionalidade. Então, caso não seja cumprida essa condicionalidade, que a gente está se encerrando já agora, sexta-feira, dia 13, essas pessoas estão passíveis de sanções, de advertência, suspensão e bloqueio. Então, assim, a gente está aproveitando o grande alcance que tem a Record aqui em Goiás para estar conclamando essas pessoas, pais e mães. Muitos pais ainda não começou o ano letivo. O nosso time de 42 unidades básicas de saúde que funcionam das 7 às 17 da tarde está preparado para estar recebendo vocês até amanhã para que não percam esse benefício. Então, o time está preparado, pode chegar lá na recepção, é demanda espontânea, é só se identificar e falar que veio fazer o acompanhamento do Auxílio Brasil, que estará fazendo esse registro no sistema para não ter suspensão, advertência ou bloqueio do benefício. Gustavo, é importante a gente ressaltar que qualquer unidade básica de saúde, a mãe, o pai, pode chegar ali e já anunciar que foi fazer isso. Não precisa agendar, né? Não precisa agendamento, só está dirigindo a uma das 42 unidades básicas de saúde. Qualquer dúvida pode entrar no site ou nas redes sociais da Prefeitura de Aparecido de Goiânia, que você terá todas as informações das unidades que estão aptas a fazer isso, que são todas, né? E a gente, quem não fizer esse acompanhamento, quem já não fez, né, da vigência passada, uma vez a cada seis meses já deve estar recebendo no seu extrato a advertência lá que tem que comparecer a unidade básica de saúde. Lembrando que esse prazo já se encerrou em dezembro e nós estamos encerrando agora a prorrogação, dia 13. Aparecido de Goiânia tem aproximadamente 28 mil pessoas beneficiárias. Até o presente momento, somente 30% compareceu para fazer esse registro nas unidades básicas de saúde, 8.500 pessoas. Então, a gente espera que com esse movimento de via mídia para explicar, essas pessoas compareçam até sexta-feira. Porque, Gustavo, a gente fala da unidade básica de saúde que funciona o dia inteiro, né? E aí, como você ressaltou, a gente está em férias, as crianças estão de férias, então não tem desculpa porque dá para levar. De que hora até que hora funciona uma UBS? Tá às 7h às 17h. Lembrando que nós estamos naquela velha máxima que o brasileiro deixa tudo para a última hora, mas isso, a pessoa tem que fazer esse acompanhamento uma vez a cada seis meses. Então, para a próxima vigência agora, a pessoa tem de janeiro até julho para estar fazendo esse acompanhamento. Obrigada, Gustavo. Manuela, então está dado o recado, as famílias em Aparecida de Goiânia com crianças de 0 a 7 anos e as gestantes também, não percam tempo porque o prazo vai até amanhã. É só chegar em qualquer posto de saúde, levando aí os documentos pessoais. As crianças têm que levar o cartãozinho de vacina porque não pode deixar de dar as vacinas. E aí, é só fazer esse acompanhamento algo tão rápido e básico, né, Manuela? E tão importante, né, Michelle? Uma coisa tão simples, mas que muda tanto, né? Se a criança tomou todas as vacinas, vai estar mais protegida. Esse acompanhamento, se a criança está crescendo ou não está crescendo, está ganhando peso ou não está ganhando. Isso é muito importante, faz toda a diferença no futuro da vida da criança ali. Obrigada, minha querida. Obrigada, Gustavo, também pela participação ao vivo conosco aqui no Goiás No Ar.